Na última segunda-feira, dia 6, a reportagem da Diário TV recebeu através de e-mail imagens de crânios e ossadas humanas expostos em covas rasas localizadas em pontos isolados do cemitério Carlin da Berlim. O problema recorrente teria sido provocado por pessoas que invadem o Campo Santo para ações de vandalismo, situação que fugiria do controle da administração do maior cemitério da cidade, que não possui qualquer tipo de proteção. O maior problema do cemitério seria exatamente seus inúmeros acessos através de trilhos, servidões e ruas, o que dificulta o controle de quem entra e de quem sai dali, especialmente nas noites e madrugadas. Os registros fotográficos mostram pelo menos três crânios humanos dentro de uma cova violada. É possível observar ainda outros ossos de médio e grande porte. Com uma área de 29 mil metros quadrados, o cemitério Carlin da Berlim é de longe o maior de Teresópolis. A cidade possui ainda outros oito semelhantes, todos localizados na zona rural do município. Toda essa rede é administrada pela diretora de próprios da Prefeitura, Tânia Matos. Ela está à frente deste trabalho há nove anos e perdeu a conta de quantos problemas semelhantes já precisou resolver. O que acontece? Volta e meia isso acontece, tá? Acontece porque o cemitério já deveria ter sido todo murado e fechado e não é. Então é a quinta vez, por exemplo, nessa quadra que vocês foram, é a quinta vez que eu faço a cerca e ela é literalmente danificada para que haja esse ato de vandalismo. Um termo de ajuste de conduta foi celebrado entre o município de Teresópolis e o Ministério Público no ano de 2006. O documento prevê uma série de medidas administrativas que precisam ser tomadas para evitar que a cidade receba uma vultosa multa diária. Uma dessas exigências seria a construção de um muro cercando toda a área do cemitério. A falta do cumprimento dessa determinação seria um dos principais problemas da administração do espaço público. Como não existem muros e tampouco portas, qualquer pessoa entra e sai em qualquer hora do dia e da noite. Tânia, existe um acordo, um TAC de 2006, que prevê essa situação do fechamento do cemitério. De quem seria essa responsabilidade? Que pasta do Executivo deveria ter feito isso para que esse cemitério fosse fechado e resolvesse boa parte dos problemas que vocês enfrentam? A Secretaria de Obras Públicas, porque obras, o cemitério, escola, são próprios do município. Então, essa parte seria da Secretaria Municipal de Obras. E de qual forma a população pode colaborar com vocês no momento que vejam um tipo de situação dessa acontecendo, alguém violando um túmulo, alguém atacando um túmulo? Há como colaborar, contribuir com vocês, seja via polícia ou através da própria administração? A melhor maneira é fazer como vocês mesmos fazem, de vez em quando nos ajudam nesse aspecto. Eu não me furto a mostrar a realidade, porque a nossa realidade é complicada, o cemitério é imenso, com várias passagens para a comunidade, inclusive com ruas. Então, o que acontece? É a comunidade nos ajudando, vindo aqui, falando, se vê algum ato que tiver de vandalismo, que venha, quando estiver acontecendo. Mas, geralmente, infelizmente, é à noite. De acordo com as fotos que foram enviadas para a reportagem, esse é o local onde a sepultura foi violada e os ossos ficaram expostos. Nós viemos até aqui e conferimos que as providências já foram tomadas. E o problema é esse que está bem saltando aos nossos olhos. É um local aberto, distante da área administrativa do cemitério e muito difícil de ser cuidado. Questionada sobre a construção do muro, a Prefeitura informou que o levantamento topográfico foi finalizado e que a Secretaria de Obras vai elaborar um projeto para servir de base para lançamento do edital para a realização de um processo licitatório a fim de selecionar a empresa que vai construir o muro.